Fala galera, que esse game é na área de novo, com mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente tá aqui com o Guilherme Feião. Oi! Oi gente, se a gente faz um cachorrinho e óleo... É subsurvio, Guilherme, não sabe nem falar. Tá bom, ele vai gravar, eu vou gravar primeiro, vai, vai. Ah, eu vou fazer cocô. Ah não, Gui! O Gui, você vai fazer cocô bem na hora do vídeo, não dá pra segurar? Não. Oi gente, o Gui que tá com caganeira. Ele é o maior Zé Mané. Eu acho que eu pensei. Ele é o maior Zé Mané, galera. O celular tá descarregando. Eu vou fazer um truque. Não, descarregou mais. Uma terça-feira? O top ranking. O programa do Hulk adora uma lista e está de cara nova, mas o recheio continua o mesmo. Eu sou o Zé Mané. O cara tá descarregando. E agora tá descarregando.